Bolsas de mestrado e doutorado foram prorrogadas por seis meses. A medida deve atender 20 mil bolsistas que tiveram suas pesquisas paralisadas por causa da pandemia. A notícia de que poderá ter a bolsa de estudo estendida por mais três meses animou a Fernanda. Saber que a gente vai ter um tempinho a mais, nossa, deixa a gente muito mais tranquilo. E fora que a bolsa, esse auxílio que a gente recebe, ela é, em sua maioria, toda a renda de um estudante de doutorado e mestrado. Porque você conseguir manter uma rotina de pesquisa de qualidade e trabalhar é quase impossível. Com a medida, será possível finalizar estudos e pesquisas paralisados por causa da pandemia do coronavírus. Em abril, a CAPES já havia permitido a prorrogação excepcional das bolsas por três meses. Agora, ampliou o prazo para até seis meses. Esta é a segunda medida nesse sentido adotada pela CAPES, desde o início da crise sanitária. A prorrogação já beneficiou mais de 20 mil alunos de cursos de mestrado e de doutorado. Neste ano, a CAPES já concedeu mais de 92 mil bolsas de mestrado e doutorado. Além dessas, mais 2.600 foram criadas em abril para apoiar projetos de pesquisa e formação voltados para o enfrentamento da COVID-19. Os estudantes recebem recursos que variam de 1.500 a 2.200 reais por mês durante o período de pesquisa. Em época normal, a duração de uma bolsa é de até dois anos para mestrado e até quatro anos para doutorado.